Alô, arroba, se eu te marcar, cê beija minha boca E mata em mim essa vontade louca E se eu te mencionar, você não pode negar Você não pode negar Quem dera se você soubesse Que eu te quero e já tenho tempo Que eu vivo assim Todo dia listalqueado Até meus amigos já estão shippando E você não percebe As nossas iniciais vão virar hashtag Alô, arroba, se eu te marcar, cê beija minha boca E mata em mim essa vontade louca E se eu te mencionar, você não pode negar Você não pode negar Alô, arroba, se eu te marcar, cê beija minha boca E mata em mim essa vontade louca E se eu te mencionar, você não pode negar Você não pode negar Quem dera se você soubesse Que eu te quero e já tenho tempo Que eu vivo assim Todo dia listalqueado Até meus amigos já estão shippando E você não percebe As nossas iniciais vão virar hashtag Alô, arroba, se eu te marcar, cê beija minha boca E mata em mim essa vontade louca E se eu te mencionar, você não pode negar Você não pode negar Alô, arroba, se eu te marcar, cê beija minha boca E mata em mim essa vontade louca E se eu te mencionar, você não pode negar Você não pode negar Alô, arroba, se eu te marcar, cê beija minha boca E mata em mim essa vontade louca E se eu te mencionar, você não pode negar Você não pode negar Você não pode negar Você não pode negar Obrigado.